A superlotação dos presídios é um problema antigo no Brasil. Em Alagoas, 3.623 detentos dividem espaço em unidades prisionais com capacidade total para apenas 2.545 pessoas. Sem contar a lotação das casas de custódia e as delegacias. A atual conjuntura não se pode falar em ressocialização. Como vamos ressocializar com a superpopulação carcerária? Ou não tem trabalho para todos? As pessoas são tratadas, na sua grande maioria, como verdadeiros animais. Não se pode falar em ressocialização dessa forma. Então, a sociedade, o judiciário tem que se preocupar muito, o próprio executivo se preocupar muito com a situação que está vivenciando o sistema prisional brasileiro. Porque nós estamos devolvendo pessoas muito piores do que entrar no sistema prisional. Objetivando diminuir o número de presos nos presídios do país, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça, lançou o projeto Audiência de Custódia. O assunto já foi discutido entre o Judiciário e a Defensoria Pública de Alagoas e deve ser posto em prática nos próximos dois meses. Bem, a audiência de custódia é a apresentação daquele cidadão que foi preso em flagrante num prazo de até 24 horas, na autoridade judiciária, para a realização da oitiva dessa pessoa no sentido de avaliar a necessidade de manutenção dessa prisão em flagrante ou a possibilidade de concessão de medidas cautelares, outras que não a segregação, a prisão provisória desse cidadão. O defensor explica que as audiências de custódia já são realizadas em outros estados. São Paulo e Espírito Santo comprovam o sucesso da iniciativa. Tanto no Espírito Santo quanto em São Paulo, a média de diminuição do número de prisões que são desnecessárias em crimes menos graves, ela já ultrapassa entre 45% e 50%. Isso também leva a um número que demonstra que a redução, por exemplo, no Espírito Santo com os gastos do poder executivo na manutenção de prisões provisórias diminui cerca de um milhão de reais por mês. Sem falar que isso também, os números demonstram que a taxa de reincidência dessas pessoas que são ouvidas pelo poder judiciário logo após a prisão em flagrante, ela reduz consideravelmente. No Espírito Santo, os números demonstram que apenas 2% dessas pessoas que assumiram compromissos perante o poder judiciário na presença da defensoria do Ministério Público, voltaram a praticar delitos. Para o magistrado, o país também precisa reformular o sistema prisional tradicional e utilizar medidas que realmente ressocializem, como as adotadas no núcleo ressocializador da capital que apresenta excelentes índices. Lá, o preso é tratado pelo nome, não existe superpopulação carcerária, tem trabalho para todos, cursos, tem cursos lá, tem cursos profissionalizados, tem estudo. Então, o índice de ressocialização dessas pessoas é em torno de 95%. É uma coisa fantástica, formidável, que deve ser difundida para o Brasil todo. Agora, como se vê, não existe superpopulação carcerária e os presos são tratados com dignidade. E aí, sim, a gente tem a certeza que estamos devolvendo para a sociedade pessoas muito melhores do que entrar no sistema prisional.